Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui top pra vocês Antes de começar esse vídeo, antes de você apertar o play nesse vídeo já deixa bastante like pra me ajudar e também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra todo dia que eu postar vídeo você receber na tela do seu lado de vocês e também não se esqueça de me seguir na rede social que eu tô postando aqui embaixo e na descrição do vídeo Então gente, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo de eu mostrando minhas tatuagens pra vocês e o significado delas, tá bom? O Antônio tá dormindo lá no quarto São 11 horas e a gente tá dormindo ainda Não sei que milagre, né? E tá o maior calor, maior abafada que tá E vou mostrar pra vocês o que eu vou mostrar da minha tatuagem, tá bom? Vou começar, gente, com a primeira que foi essa daqui, olha Não sei se dá pra você, deixa eu tentar levantar aqui Foi essa daqui, ó É escrito tenha coragem, seja gentil E gente, eu fiz essa tatuagem primeiro Porque tipo assim, é uma frase da Cinderela Pra quem já assistiu Cinderela, deve saber, né? E ficou assim, ela, gente, eu fiz esse tipo normalzinho mesmo Porque a minha mãe, porque meu pai não me bater Entendeu? Mas aconteceu o quê? Meu pai virou comigo, minha mãe também Só que não me bateram Aí eu preferi assim, ah, já que não me bateram Então, tão suave, vim pra tatuagem, né? Na época, gente, eu tinha acho que uns 12 anos Quando eu fiz, meu pai virou tanto comigo, tanto comigo E a segunda tatuagem que eu fiz, gente Acho que foi essa daqui, não Acho que foi essa, sim, que eu tinha feito Essa daqui é uma rosa Eles não reparam um bracinho, tá? Eu fiz essa tatuagem aqui da rosa Tava eu, uma amiga minha Eu ia fazer outra tatuagem Que eu ia escrever, eu acho que era uma frase Que tava assim, é A mãe cria, a rua educa E a escola falha Acho que é um barulho assim, gente Aí a minha amiga, né, que é a Bruna, né? Até falou assim, ela Ai, muito de maloqueiro, faz uma rosa mesmo Ai, eu acabei com a sua diferença daqui, gente É pra ela ser maior Só que ela ficou meio pequenininha Vou ver se eu faço mais Pra ver se cobra esse antebraço, entendeu? E a próxima que eu fiz, gente Foi a da perna Tentei levantar pra mostrar pra vocês Foi essa daqui, gente, ó Se dá pra vocês verem certo Foi essa daqui E, gente, essa metade desse leão aqui É, tipo assim, metade da minha amiga Eu ia fazer a leoa, né, e ela o leão Só que ela falou o quê? Que ia doer bastante Então ela me deixou com o leão Aí, vou mostrar pra eu deixar uma foto pra vocês aqui Como que ela é, tipo assim De calque, tá bom? A gente faz assim as duas juntas E a próxima tatuagem que eu fiz A gente vai da coxa Porque eu só tenho quatro tatuagens, tá bom? E não vou fazer mais sim Tô querendo mandar um peito aqui, ó Tipo escrito o nome do meu filho aqui Ou, tipo, terminando aqui, sabe? Ou então alguma coisa Ou no pescoço Tô vendo ainda Se eu for fazer, eu vou gravar pra vocês Essa daqui, gente, ó Se dá pra vocês verem certinho Ela, gente, é uma Katrina E a Katrina Na época que eu fiz ela Eu ia fazer outra Katrina, tá bom? Só que a outra Katrina já tinha uma arma Então eu pensei Se eu for fazer uma Katrina de arma Vai ficar batinando, entendeu? Ou então vai me bater Aí eu falei Vou fazer uma suavinha, né? Pra tipo assim, pelo menos Esfaçar um pouquinho, né? Aí também não gosto Eu gosto da tatuagem também De retardar ela também De, ah, pistola De maconha, de não sei o quê Também não gosto da tatuagem assim, entendeu? Eu gosto da tatuagem porque assim Vai que eu vou entrar num trabalho Vou entrar num currículo E eu vou falar assim Não, vou pegar ela Porque a tatuagem também é de maloqueira, entendeu? Só a Katrina que é make de maloqueira, né? Porque o povo fala assim Que é uma palhaça Porque a minha filha é uma palhaça Então Essa foi a sua tatuagem E eu gosto pra caramba dela A única que eu gosto do meu corpo é ela, tá? E eu vou fazer mais Katrina Porque eu amo Katrina Entendeu? Esse foi o vídeo, gente Se vocês gostaram Deixa bastante like, tá bom? E também deixa aqui nos comentários Se vocês querem outros vídeos De playlist de funk Com minhas amigas Tag de pergunta Ou então a gente trazer meu irmão, entendeu? Porque eu vou fazer uma trollagem com ele Ele nem imagina do que vai ser E nem quando vai ser Por isso que eu tô falando aqui Porque tá aqui do meu lado Entendeu? É uma coisa, gente Que tá na minha cabeça Já há uns dias Eu ia fazer esse dia com ele, né? Só que ele tava noite Então ia ser morrido pra gravar Aí vocês vão ver se eu vou Fazer ele cair certo na minha trollagem, tá bom? Então deixa nos comentários Deixa bastante, bastante like mesmo E é isso Até o próximo vídeo E aí E aí E aí